Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim falar de um assunto que é muito comentado aqui na internet, nas redes sociais em geral. O que mais se ouve hoje falar é sobre o lockdown vertical. Não se fala muito do lockdown horizontal, mas de repente você não sabe nem o que é um, nem tampouco o que é outro. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguma coisa para você entender. Que tem muita gente que entende sobre o lockdown, mas tem outros que nunca ouviu falar. É uma palavra, né, inglesa, creio eu. Então preste atenção. Aqui na minha mão eu tenho aqui, acho que você está vendo, uma régua. Olha a posição desta régua. Esta régua está na posição horizontal. De forma que eu vou dizer para vocês que este seria o lockdown horizontal. É o que está acontecendo conosco hoje. Estamos de quarentena. Estamos em casa, todo mundo parado, parou tudo, parou a economia. Ninguém trabalha, ninguém produz, ninguém faz nada. E não adianta você ficar pensando aí na sua casa. Que você está parado na sua casa. Que você está quietinho para não pegar o vírus aí. E que no final do mês você vai ter seu pagamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Não se engane que tudo, porque esse plano de ficar em casa é um plano assim, quer dizer, por tempo indeterminado. Não se sabe até quando. E você sabe por quanto tempo o seu patrão vai conseguir, se ele tiver uma economia. Você sabe por quanto tempo vai conseguir manter você parado sem te mandar embora? Pensa nisso. Então presta atenção. Hoje o que mais se ouve é se falar do lockdown vertical que seria este. Mudar o plano. É aquilo que o Bolsonaro está querendo fazer. Todo mundo voltar aí as atividades para que a economia possa, né? Ela possa continuar aí regendo o nosso país. É que todos voltem para o trabalho. Isto é, segundo o nosso amigo aqui, Tales Gomes, né? Não sei se você conhece quem é esse rapaz, o Tales Gomes. Ele está defendendo aqui o lockdown vertical. Porque este de ficar aqui nessa posição de horizontal aqui. De ficar em casa, parado, de quarentena, sem fazer nada. Então o que ele está defendendo hoje é o seguinte. Vá para a rua as pessoas que são livres de riscos, né? Então, por exemplo, as pessoas jovens que não estão assim, segundo as pesquisas, né? Que os jovens eles têm menos chance de ser contaminado pelo coronavírus. Enquanto os velhos acima de 60 anos, qualquer tipo de doença, né? Então já deixa ele mais fragilizado, por quê? Então, as pessoas acima de 60 anos são pessoas do grupo de risco. São pessoas hipertensas, pessoas diabéticas. As pessoas imunodepressivas são pessoas que precisam de cuidados especiais. Então, essas pessoas devem ficar em casa. Enquanto isso, o que o Tales está pedindo, né? Intercedendo em favor à nossa sociedade, em favor ao nosso governo, né? Então, ele está pedindo o seguinte. Vamos para as ruas, as pessoas jovens. Vamos para as ruas, vamos trabalhar, fazer a economia do Brasil. Acelerar, porque não adianta você ficar fingindo que nada vai acontecer com você. Porque amanhã você não vai saber o que vai suceder. Como é que vai estar a sua mesa? Como é que vai estar as suas panelas, né? Como é que vai estar a sua vida? Então, pense bem nisso. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre o lockdown vertical. Que é isso? Vamos colocar os nossos jovens para as ruas, para que eles possam trabalhar, para que eles possam fazer com que a economia deste país volta a circular. E eu quero dizer o seguinte, porque olha, o plano vertical, o lockdown vertical, diz lá em Mateus, em Mateus 18, 18, 19, diz o seguinte. Assim, em verdade vos digo, isso aí diz Jesus. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo, se dois ou mais de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu pai que está nos céus. Então, gente, vamos torcer aí pelo lockdown vertical. Vamos pensar nas nossas famílias. Vamos pensar na mesa dos menos favorecidos, porque é uma sociedade que vai sofrer. Porque se o patrão não conseguir uma forma de manter os funcionários, pessoal, estamos perdidos. Então, pense aí no plano de Tales Gomes. Tales Gomes é o rapaz que criou o aplicativo para carros, do Easy Taxi. Então, se você não conhece, pesquisa sobre esse rapaz, que ele tem uma proposta muito boa para os jovens. Vamos para as ruas, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso Brasil alavancar novamente. Vamos fazer o nosso Brasil sair dessa crise, porque amanhã pode ser tarde. Pense nisso, pessoal. Vamos pensar aí no lockdown vertical. O nosso presidente quer as nossas vazias, as nossas panelas cheias. Ele quer um povo saudável. Vamos preservar a vida dos nossos velhinhos, que estão acima de 60 anos. Vamos preservar, vamos botar os nossos jovens para trabalhar, porque nós precisamos de manter a nossa família saudável. Beijo para vocês e fique na paz. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos lá, gente, pensar no lockdown vertical. Beijo para vocês e até. Beijo para vocês.